Música Música Conquistar o meu mundo, dividir o que é ser Me beijos de amor, em mim o meu sonho Só em você Viva, conta a mim o meu cerebro Pro meu sonho, diga quem é você Eu vou morrer, nunca mais tenha medo Você ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente, o que mais me desfaz Faz parte de mim, o que Deus nunca fez Vem em um estado no mundo, dividir o que é ser Me beijos de amor, em mim o meu sonho Só em você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL